Deus no céu, que a letra do papel não pode descrever Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que ele quer, soberano em parte dele Ele faz o que ele quer, soberano em parte dele Jeová vai mudar a sua história hoje aqui Você crê assim, aleluia! Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Ele é o homem de Deus e derramar o som, seu braço é capaz de parar o seu coração Este é o Deus, o Deus e o Deus Ele faz o que ele quer, soberano em parte dele Ele faz o que ele quer, soberano em parte dele Ele faz o que ele quer, soberano em parte dele Por quê? Por quê? Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai urar a nossa história A nossa história Hoje a minha Prea, Lula Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem O profeta integral Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sopra Faz em pedra explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem que Deus E derruba o sangue E seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus, o Deus E o Deus, Deus de glória É o lugar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sopra Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem que Deus E derruba o sangue E seu braço é capaz De parar o trovão Este é o Deus, o Deus Meu irmão Este é o Deus, o Deus Este é o Deus, o Deus Meu irmão Comenta Comenta COMO É grande E o Deus Obrigada.